Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Neste vídeo eu vou mostrar essa glaonema linda, mas antes quero deixar um versículo para a meditação de todos nós que está no livro de Salmos 136, verso 1 que diz Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Então pessoal, quero mostrar essa planta maravilinda. É uma planta perfeita, que decora qualquer ambiente. Sempre estou aqui falando para vocês que as plantas decoram a nossa casinha, pois realmente as plantas decoram qualquer cantinho e fica uma perfeição. Essa é uma glaonema, ela é uma planta de sombra. Você pode cultivar ela em qualquer lugar da sua casa, que ela vai se desenvolver e vai ficar linda, perfeita. Essa planta, ela é uma glaonema, costatum. Ela é da família Araceae. Eu já me confundi muito, achando que essa era uma Diffenbachia, mas ela não é. Ela é da mesma família das Araceae, mas ela é do gênero aglaonema. As Diffenbachias, elas são do gênero Diffenbachia e da família Araceae. Então, são bem parecidas, mas esta é uma glaonema. E olha gente, eu mexendo aqui, justamente para gravar o vídeo, eu vi que ali está vindo uma floração. Então, eu vou ficar acompanhando. Assim que ela abrir, eu gravo para mostrar para vocês. A flor desta glaonema, ela é bem parecida com a flor da Zamioculca. Então, minha gente, a Zamioculca também é uma planta que pode ser cultivada dentro de casa. Inclusive, tem vídeos aqui no canal onde eu falo bastante dela. Olha gente, aqui não tem mais flor, só é aquela mesmo. Então, eu vou aguardar, assim que ela abrir, eu venho aqui mostrar para vocês conhecerem a floração desta linda aglaonema. Então, esta é uma aglaonema, ela não é uma Comigo Ninguém Pode. Ela é do gênero aglaonema e da família Araceae. E a Comigo Ninguém Pode, ela é do gênero Diffenbachia e da família Araceae. Então, por isso aí, às vezes a gente causa confusão entre as duas. Eu também achava que esta daqui era uma Mini Comigo Ninguém Pode. Mas ela é uma aglaonema Costatum. Então, gente, olha, é uma planta perfeita. Ela é uma planta de sombra, gosta de ficar num substrato úmido e nunca encharcado. E eu quero tirar uma dúvida de uma inscrita. Ela me perguntou o porquê de eu colocar os meus vasos em cima de tijolos. E eu já quero falar para as amigas aí que assistem os meus vídeos, observam os detalhes. Então, gente, é para evitar que o caramujo suba no vaso e venha assim a prejudicar a raiz das plantas. Então, dificulta um pouco aí que eles cheguem até a raiz das plantas. Então, por isso, a maioria dos meus vasos, eu coloco eles em cima de um bloco de cerâmica ou tijolo, como queiram. E olha, minha gente, minhas plantinhas. Eu amo todas, como vocês sabem. Elas são a terapia. Eu quero agradecer a todos vocês que assistiram o último vídeo, onde eu falo das plantas que são a terapia. E realmente, minha gente, as plantas é uma bênção de Deus em nossas vidas. E eu ainda quero fazer um vídeo contando um pouco aí da minha história com as plantas, para que vocês fiquem sabendo aí como surgiu o amor também aí pelas plantinhas, né? E eu quero mostrar para vocês aqui ao lado dessas meninas lindas. Olha só, gente. Aqui no canal tem o passo a passo, mostrando aí como eu fiz essas bonecas lindas. Eu quero mostrar, gente, outra planta de sombra linda, que chegou há pouco tempo aqui no meu jardim. É mais uma epícia maravilinda. Então, minha gente, olha só que coisa mais bela. Linda demais. Estou aqui apaixonada por ela e vou providenciar um vaso para colocar ela como planta pendente, pois ela é pendente e tem flores lindas. Aqui no canal eu já mostrei a minha pequena coleção de epícia. E essa daqui vai junto para ela já já. E olha, gente, uma dica tanto para as epícias quanto para a glaonema é a retirada das folhas secas. As folhas secas nas plantas, elas sugam a energia da planta. Então, quando você vê uma folhinha seca ou uma folha que já está bem murcha, retire logo, pois ali ela fica sugando a energia da planta. Então, é bom retirar logo, né? Qualquer planta, você deve ter esse cuidado de chegar na plantinha, retirar as folhas secas, as folhas murchas. Vocês não se preocupem que não vai maltratar a planta. Ao contrário, vai ajudar. Vai ajudar bastante, pois retirando ali as folhas murchas, as folhas secas, vai melhorar ali o desenvolvimento da planta. Então, as folhas secas, elas sugam a energia da planta. Então, retire tanto da epícia quanto da glaonema qualquer plantinha. E uma dica tanto para a epícia quanto para a glaonema é a questão da rega. A rega das plantas, sempre, sempre é bom observar o substrato. Se o substrato já precisa de água, então coloque água na sua planta. Nunca deixe a planta com o substrato encharcado ou seco, pois assim a planta vai sofrer. A planta com o substrato seco, fácil, fácil, a raiz começa a morrer. E a planta com o substrato bem encharcado também. Então, é aquela dica de sempre, que eu sempre falo aqui para vocês nos meus vídeos. Coloquem o dedo no substrato e observe se a plantinha já necessita de uma nova rega. Então, minha gente, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer a todos vocês pelo apoio, pelo carinho. Que Deus continue abençoando a vida de todos vocês. E gratidão, gratidão sempre a Deus. Pois sem Deus, nada somos. Então, gente, aqui é uma glaonema. É uma planta muito fácil de cultivar. É uma planta de sombra. O nome científico é a glaonema costato. Ela é da família Araceae. Do gênero é glaonema. O substrato para essa planta deve ser um substrato rico em matéria orgânica. Você pode colocar esterco animal bem curtido. Pode colocar o carvão vegetal. Quero fazer um vídeo também para vocês falando aí sobre o carvão nas plantas. Então, meu povo, que Deus continue abençoando a todos vocês. Deixe o amor de Deus fluir dentro dos vossos corações. Pois o amor de Deus é a maior força que existe. Ele é incomparável, ilimitado e pode quebrar qualquer barreira. Esse amor tem o poder de transformar qualquer situação. Então, creia que Deus está no controle da sua vida. E dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Salmo 136, verso 1. Gratidão a Deus. Gratidão a todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.